Pessoal, na aula de hoje a gente inicia uma nova unidade da disciplina chamada de Forças e Dispositivos Magnéticos. Agora, recém que a gente vai estudar Força Magnética. Até então nós estudamos o campo magnético, a densidade de fluxo magnético, o fluxo magnético, os potenciais magnéticos, escalar e vetorial. E agora, recém que a gente vai estudar Força. Se vocês puxarem um pouquinho da memória, quando nós estudamos a eletrostática, nós começamos estudando pela Força. Agora, recém que a gente vai estudar Força. Então a parte da magnetostática é um pouquinho invertida com relação à eletrostática. Porque a equação da Força é um pouquinho mais complicada. Na verdade, dá para a gente separar por partes a equação da Força, a gente vê que é análoga da eletrostática. Mas, em uma primeira olhada, ela é um pouco mais complicada. Então é mais difícil começar a magnetostática pela explanação da Força Magnética. Que é o que a gente vai estudar, então, na aula de hoje. Conteúdo, então, que a gente vai ver hoje. Uma breve introdução aí, aplicações. Mais algumas aplicações da magnetostática. Depois, nós vamos estudar a força devido a campos magnéticos. Sobre uma partícula carregada. Então, quando eu tenho uma carguinha elétrica se deslocando, tem uma força, se a carga estiver na presença de um campo magnético, se deslocando na presença de um campo. sobre um elemento de corrente e entre dois elementos de corrente. E a gente vai encerrar a aula aí com um exemplo. Onde a gente vai calcular força, velocidade, posição de uma carga. Em função do tempo. Bom. Pessoal, o campo magnético exerce força sobre partículas carregadas que estejam se deslocando. Então, se eu tenho uma carga elétrica na presença de um campo magnético, não vai ter força sobre essa carga se a carga estiver estática. Agora, se a carga estiver se deslocando com uma dada velocidade, surge uma força sobre essa carga. Ok? Então, cargas elétricas em deslocamento na presença de um campo magnético estão sujeitas a uma força magnética. E lembrando, o que é uma carga elétrica se deslocando com uma velocidade constante? É uma corrente constante. Então, se vocês pegarem um fio percorrido por corrente elétrica, que eu tenho cargas elétricas se deslocando dentro desse fio, e colocarem na presença de um campo magnético, vai surgir uma força sobre esse fio. E onde que esse conceito de força, logo na sequência, torque magnéticos, são importantes? Pessoal, é o princípio de funcionamento dos amperímetros e voltímetros analógicos. Aquele com ponteirinho. está muito usado ainda. A gente usa hoje equipamentos digitais, com display. Mas, equipamentos analógicos são muito usados ainda, principalmente em quadros de comando. Porque eles não precisam de pilhas para funcionar. Basta alimentá-los com a tensão a ser medida que ele vai indicar. Usa o conceito de força magnética e torque. Aqui, a maioria das aplicações, motores e geradores, usam os conceitos de força e torque magnéticos. Aceleradores de partículas também usam, quando a gente acelera uma partícula, na presença de um campo elétrico, de um campo magnético, e eu quero selecionar a partícula com uma determinada velocidade. Por exemplo, para passar lá para uma esferinha e se chocar com outra partícula. Usa o conceito de força magnética e de força elétrica também. Bom, vamos ver um videozinho aqui de uma aplicação tecnológica, no caso, uma máquina de ressonância magnética. Eu vou tentar explicar de maneira bem informal para vocês como funciona a máquina e como funciona o exame. Mas, basicamente, ele usa o princípio da força magnética, agindo sobre os átomos, sobre as moléculas do nosso corpo. Então, vamos ver esse videozinho aqui. Pessoal, uma máquina de ressonância magnética nada mais é do que um equipamento composto de várias bobinas. Agora, aqui tem uma visão em corte dela, vai ficar mais fácil da gente ver. Ah, e essas bobinas, elas conduzem uma corrente elétrica super grande. na faixa de centenas de amperes, talvez quilomperes, não sei precisar para vocês. E essa corrente grande passando por essas bobinas gera um campo magnético. E esse campo magnético, o corpo, acaba sendo exposto a esse campo magnético. E o campo é tão intenso que ele alinha os átomos, acho que, se não me engano, de hidrogênio, ele comenta aqui nesse vídeo, tem um audiozinho no fundo. ele alinha todos esses átomos que estavam distribuídos aleatoriamente. No momento em que o campo magnético é retirado, os átomos retornam à sua posição original e liberam energia. E essa energia é detectada por sensores presentes na máquina e dependendo do tecido, a quantidade de energia devolvida é diferente. Então, eles conseguem saber de qual tecido que a energia está sendo emanada e aí conseguem reconstruir a imagem. Tá? Basicamente, o princípio do funcionamento é esse. Existe a necessidade da aplicação de um campo super grande. Então, o princípio aí da máquina de ressonância magnética. Usa o efeito da força magnética para alinhar todos os átomos de hidrogênio. Ou de algum contraste que o paciente tome. Vamos adiante. Bom, está escrito aqui no slide que existem três formas de força provocada por campos magnéticos. Na verdade, existe uma força provocada por campos magnéticos. Aqui está dito o seguinte, o movimento de partículas carregadas em um campo magnético, presença de um elemento de corrente em um campo magnético e interação entre dois elementos de corrente. Na verdade, tudo se resume ao primeiro caso aqui, ao movimento de partículas carregadas em um campo magnético. Se eu tenho, pessoal, um campo magnético, então eu coloco aqui um campo magnético que eu posso chamar de B ou DH. Ah, tanto faz. B ou H. Referia ao campo como sendo a d fluxo magnético ou o vetor de intensidade do campo magnético. E eu coloco aqui no meio uma partícula com uma carga elétrica positiva, por exemplo. Se a partícula está parada ali no meio do campo, não acontece nada com ela. O campo magnético não vai exercer nem diferença sobre essa partícula. Agora, se essa partícula estiver voltando com uma velocidade, por exemplo, velocidade U. Na presença do campo magnético, aí sim vai surgir uma força sobre essa partícula. Então a partícula tem que estar em deslocamento. Se eu tenho um monte de partículas se deslocando, tem uma, poderiam ser cargas negativas também, por exemplo, os elétrons de um condutor. Eu tenho todas essas partículas aqui se deslocando com velocidade U. no interior de um fio. O que eu tenho aqui nesse caso? Eu tenho uma corrente elétrica. Se eu tenho uma corrente elétrica, eu tenho força sobre esse fio. Por quê? Porque eu tenho força sobre cada uma dessas partículas que estão se deslocando com velocidade U. Então, todos os casos se resumem ao primeiro, movimento de partículas carregadas em um campo magnético. O segundo caso, um elemento de corrente é um pedacinho do fio. Se eu tiver um pedacinho do fio que eu tenho uma corrente, se eu colocar ele na presença do campo magnético, vai surgir uma força sobre esse elemento de corrente. Se eu tiver mais de um fio, pessoal, vai surgir força entre esses fios, como a gente vai ver logo na sequência. Por que vai surgir força entre esses fios? Porque lembram que um condutor percorrido por corrente elétrica, o que ele gera no seu entorno? Ele gera um campo magnético. Um fio percorrido por corrente elétrica gera um campo magnético. Se eu colocar um outro fio aqui na presença do campo magnético, vai surgir uma força sobre esse fio. Porque eu tenho o campo magnético no espaço e tenho carga se deslocando. Então, é o terceiro caso, interação entre dois elementos de corrente. Tudo se resume, então, ao primeiro caso. Como que a gente determina o sentido da força? A gente vai ver logo na sequência. como que a gente calcula a força magnética por uma carga se deslocando? É usando essa expressão aqui, pessoal. Força magnética é carga com velocidade U, Q vezes U, produto vetorial B. O que significa aquele produto vetorial ali? Significa que a força magnética resultante é perpendicular tanto ao U quanto ao B. Lembram da propriedade do produto vetorial vetorial, né? E quem era o produto vetorial? Se eu tenho dois vetores, tenho, por exemplo, o aqui no sentido de AX, o B aqui no sentido de AY. Quando eu faço o produto vetorial, eu estou calculando a área do paralelogramo formado entre esses dois vetores. Então, eu estou calculando essa área. Então, o módulo do produto vetorial significa essa área. e o resultado é perpendicular a esse plano. Então, o U, produto vetorial B, está aqui. O tamanho desse vetor é o módulo dessa área. É o valor dessa área. Então, aqui eu tenho o U, produto vetorial B. que é perpendicular a ambos os vetores. Então, a força magnética, se a gente fosse olhar aqui agora nessa figura, ela é perpendicular tanto ao U, que eu desenhei, quanto ao B. Nesse caso aqui, o B está no sentido de Z. O U está no sentido de Y. A força, então, ela estará no sentido de X. Ou mais AX ou menos AX. A gente vai ver na sequência como descobrir. Então, como se calcula a força magnética? Carga, se deslocando com velocidade U, produto vetorial B. Se a carga não tiver velocidade, se a velocidade for nula, eu não tenho força magnética. Então, a carga não pode estar estática, parada, ela tem que estar em movimento. E no nosso caso, quando a gente trata de magnetostática, a gente está falando de correntes constantes. Então, a velocidade é constante. Se a velocidade for variável, eu estou falando de correntes alternadas. E se mudar o sentido, principalmente, corrente alternada. O que está sendo representado nessa figura aqui? Está sendo representado aqui, pessoal, é um equipamento para selecionar uma partícula carregada eletricamente com uma velocidade específica. Como que eu seleciono partícula com velocidade específica? Pessoal, aqui essas partículas estão sendo jogadas contra esse anteparo. Só vai passar a partícula que estiver exatamente alinhada com essa fenda. Como que eu posso selecionar, então, aquela partícula ali para passar que vai ter uma velocidade bem definida? lembram da força elétrica? Como que nós calculávamos a força elétrica? A força elétrica, vou colocar aqui um Fe, a gente não usava nenhum subscrito, mas só para diferenciar a força magnética, era a carga vezes o campo elétrico. Então, nós calculávamos a força elétrica. Tanto é que o campo elétrico era definido por força por carga. Bom, pessoal, aqui nessa equação não está dito que a carga tem que estar em movimento ou tem que estar parada, tanto faz. Se a carga estiver em movimento, estiver acelerada, estiver parada, a força elétrica é a mesma. Ela depende só do valor do campo elétrico aplicado e depende só do valor da carga. Quanto mais carga acumulada nessa partícula, maior a intensidade da força. Quanto mais intenso o campo elétrico, maior a intensidade da força. Então, a carga pode estar em movimento ou em repouso aqui nesse caso, para a força elétrica. Então, se eu pegar uma carga aqui, mais Q, e eu tenho aqui um campo elétrico apontando para cima. Aqui está o campo elétrico apontando para cima. Como a carga é positiva, a força elétrica estará no mesmo sentido do campo elétrico. Como a carga é positiva, a força elétrica estará no mesmo sentido do campo elétrico. Ok? Então, o campo elétrico vai forçar essa carguinha para cima. E essa força é sempre igual, independentemente da velocidade da carga. Agora, eu tenho aqui um campo magnético. e esse campo magnético está saindo do plano. Está na direção de vocês. Ou seja, está no sentido de AX, saindo do plano. O campo magnético está saindo. E a velocidade da partícula está aqui para a direita. Está no sentido de AY. Certo? Vai surgir uma força magnética sobre essa carga que vai apontar para menos AZ. A gente já vai ver como determinar o sentido da força. Se não me engano, é no próximo slide. Depois a gente pode voltar aqui e fazer o teste. Então, eu tenho um campo magnético saindo e esse campo magnético saindo gerou uma força saindo do plano gerou uma força no sentido de menos AZ que se contrapõe à força elétrica. E essa força magnética, pessoal, ela é proporcional à velocidade da partícula e à intensidade do campo magnético. Se o campo magnético for constante, então essa força vai ser maior para partículas com velocidades maiores ou menor para partículas com velocidades menores. Se a partícula está vindo super rápido, essa força aqui vai ser mais intensa que a força elétrica e vai levar a partícula para baixo e ela vai bater no anteparo. Se a partícula estivesse se deslocando com uma velocidade muito baixa, essa força vai ser menor que a força elétrica e a partícula vai ser defletida para cima e vai bater no anteparo. Então, só para uma dada velocidade é que as duas forças vão se equivaler e a partícula vai passar pela fenda. Então, eu consigo selecionar partículas com uma velocidade bem definida. Ou seja, com uma dada energia cinética definida. Nesse ponto, eu quero fazer uma colisão lá. Qual é a energia que eu tinha na partícula antes de fazer a colisão? Então, esse experimento aqui na verdade é um seletor de velocidade. Eu consigo definir a velocidade desejada desejada para uma partícula. Bom, como que a gente determina o sentido da força? É uma regra da mão direita também. Ou regra do empurrão, mas regra da mão direita. Como que funciona essa regra da mão direita? Sempre a regra da mão direita, ela só muda um pouquinho o jeito de usar. A mão. dedos no sentido do campo, polegar no sentido da velocidade. Se a carga é positiva, pessoal, a força magnética sai da palma da mão. Se a carga é positiva, então por isso empurrão. Se a carga é negativa, a força magnética sai do dorso da mão. Então vamos usar essa regrinha aqui nesse experimento. A força elétrica está no sentido do campo elétrico. É o que está dito na equação da força elétrica. Agora a força magnética. Dedos no sentido do campo. O campo está saindo do plano. Polegar no sentido da velocidade. Velocidade está indo aqui para a direita de vocês. Como a carga é positiva nesse exemplo, a força magnética sai então da palma da mão. Então essa carga está sendo empurrada para baixo devido à presença do campo magnético. Por isso que a força aqui está apontando para menos a Z. Se o campo estivesse entrando no plano ou se a carga fosse negativa, a força estaria apontando para cima. Compreendido como a gente usa a regrinha da mão direita para determinar o sentido da força magnética? A gente usa essa regra porque o resultante da força aqui é perpendicular tanto a U quanto a B. Não é mais no sentido do campo. É perpendicular ao campo e perpendicular à velocidade também. Polegar no sentido da velocidade e demais dedos no sentido do campo magnético. Carga positiva força sai da palma da mão. Força negativa força carga negativa força sai do dorso da mão. Resumo é isso. Bom, quando eu tenho uma carga elétrica se deslocando na presença de um campo elétrico o deslocamento da carga pessoal é no mesmo sentido do campo elétrico porque a força aplicada está no sentido do campo elétrico. Como a força aplicada está no sentido do campo elétrico a carga se desloca no sentido do campo. Logo eu tenho trabalho realizado. Como eu calculo o trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. No caso específico força, produto escalar, deslocamento. Para o campo elétrico então, quando eu tenho uma carga se deslocando na presença de um campo elétrico eu tenho trabalho realizado. Ou eu estou realizando o trabalho porque eu estou forçando a carga se deslocar em sentido contrário à força aplicada ou o campo está realizando o trabalho no momento em que ele leva a carga no mesmo sentido do campo para uma carga positiva ou em sentido contrário para uma carga negativa. Para a força magnética não há trabalho realizado. Por que não há trabalho realizado? Olha para onde aponta a velocidade. Está apontando aqui nesse exemplo para AX. A força está apontando aqui para AZ. O deslocamento da carga então será no sentido de AZ. Posso ter uma componente no sentido da velocidade também, mas essa força aqui atuando vai acabar levando essa carga a se deslocar no sentido de AZ, que é perpendicular ao campo magnético. Quando eu faço esse produto escalar aqui, força magnética ao produto escalar de deslocamento, o resultado vai dar zero. Interpretação disso, o campo magnético não realiza trabalho. Não há realização de trabalho. Se a partícula tinha uma dada energia cinética, no momento inicial aqui, tinha uma dada energia cinética devido a velocidade que ela tem, o campo magnético vai mudar a trajetória dessa carga. porque afinal de contas eu tenho uma força agindo sobre a carga. Se eu tenho uma força agindo sobre a carga eu vou mudar o sentido, vai ter uma aceleração e eu vou mudar o sentido da velocidade. Nesse exemplo aqui, dedos no sentido do campo, polegar no sentido da velocidade, a força magnética aqui está no quadro. Carga positiva, regra da mão direita. Dedos no sentido do campo, polegar no sentido da velocidade, força magnética então está no sentido de AX. Logo, essa carga que está indo aqui no sentido de AY daqui a pouco ela vai começar a vir aqui para AX. Daqui a pouco ela está apontando para lá. Esse deslocamento da carga é sempre perpendicular ao campo magnético que está apontando para cima. Então, quando eu faço esse produto escalar aqui, o resultado dá zero. Há mudança na trajetória da partícula? Sim, há mudança na trajetória da partícula. Mas o módulo da velocidade não muda. por que o módulo da velocidade não muda? Porque essa partícula não vai acumular nem perder energia cinética. A gente vai ver em um exemplo depois que isso é verdade. A gente vai calcular a energia cinética no instante inicial e depois, passado um tempo, a gente vai calcular a energia cinética de novo e vamos ver que a energia cinética é a mesma. Por mais que a posição e a velocidade da partícula sejam completamente diferentes. Então qual é a força total sobre uma partícula pessoal? Você deslocando na presença de um campo elétrico e de um campo magnético. É o somatório da força elétrica com a força magnética. A força elétrica é Q vezes E, carga vezes intensidade do campo elétrico e a força magnética é Q vezes U, produto vetorial B. Carga elétrica, produto com a velocidade da partícula, produto vetorial, vetor densidade de fluxo magnético. Então colocando que em evidência nós obtemos aqui a chamada equação da força de Lorentz, que foi quem primeiro usou essa equação. A força total sobre uma partícula elétrica se deslocando na presença de campos elétricos e magnéticos é Q E mais U, produto vetorial B. Então, força elétrica, força magnética. Então essa é a chamada equação da força de Lorentz, é a força total sobre uma partícula carregada. Se deslocando, não estática. Se for estática, a velocidade aqui é zero, só tem a força elétrica. Mas a equação continua válida. Beleza. Então primeiro, força sobre uma carga a gente já estudou. Então agora é a força sobre um elemento de corrente. O que é um elemento de corrente? É um pedacinho de um fio percorrido por corrente elétrica. Lembram os elementos de corrente que nós já estudamos? Nós vimos três elementos de corrente. o IDL, que é quando eu tenho a corrente em um fio. Nós vimos o KDS, que é quando eu tenho a corrente em um plano. E nós vimos o JDV, que é quando eu tenho a corrente em um volume. São os elementos de corrente, os elementos infinitesimais de corrente elétrica, que geram um campo magnético. Pessoal, essa equação aqui nós já estudamos lá na eletrostática. A corrente de convecção, quando eu tenho cargas elétricas se deslocando, a densidade de corrente elétrica é a densidade volumétrica de carga elétrica vezes a velocidade. Essa equação nós já estudamos lá na eletrostática. Então, se eu tenho cargas elétricas se deslocando com velocidade U, eu tenho corrente elétrica. Carga em deslocamento é corrente. Só que como aqui eu estou tratando de densidade de carga elétrica, eu vou obter aqui a densidade de corrente elétrica. Tá? Volumétrica, volumétrica. Bom, os elementos, fonte aqui, os elementos de corrente, IDL igual KDS igual JdV. O que é o DL? É um deslocamento diferencial no condutor. Então, um pequeno pedacinho do condutor apenas. O que é o K? É a densidade superficial de corrente. Então, quando eu tenho corrente elétrica num plano, como é a distribuição da corrente nesse plano? Depende da densidade superficial de corrente elétrica. E o que é o J? É a densidade volumétrica de corrente. É como a corrente se distribui ao longo de um volume. Tá? Na verdade, é de uma área. E o K é ao longo de uma largura. Bom, pessoal, então o que eu obtenho aqui? IDL vai ser igual ao quê? IDL é igual a Jdv. O que é o J? Rouvê vezes U. Rouvê vezes U, dv. O que é a densidade volumétrica de carga vezes volume infinitesimal? É uma carguinha elétrica infinitesimal. Ou seja, IDL é igual a Dq vezes U. São análogos. Carga com velocidade U é igual a corrente elétrica num pequeno pedacinho do condutor. Então eu posso usar a mesma equação para força sobre uma carga para calcular a força sobre um condutor. Porque são análogos. Um condutor percorrido por corrente elétrica, quando eu pego um pedacinho dele, eu estou pegando um Dq com velocidade U. Ok? Essa é a conclusão. IDL igual a Dq vezes U. Então eu posso usar a mesma equação. Posso adaptá-la para calcular a força sobre um elemento de corrente. Porque uma carga elementar se movimentando com uma velocidade U é equivalente à corrente de condução IDL de um condutor. Na verdade, é o exemplo que a gente viu aqui. Se eu tenho cargas elétricas se deslocando, eu tenho uma carga elétrica. Se eu pegar um pedacinho, que é o I vezes DL, eu vou ter um Dq vezes U. A carga elétrica se deslocando me dá a corrente elétrica. Logo, a força sobre um elemento de corrente, a força sobre um elemento de corrente, por isso que tem o D aqui na frente, Dq vezes U produto vetorial B, será IDL produto vetorial B. Se eu quero calcular a força sobre uma espira, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Se eu quero calcular a força total sobre uma espira ou sobre um fio, aqui nesse exemplo está sobre uma espira. Então eu vou ter que fazer uma integral ao longo de toda essa espira, por isso que é D caminho fechado, DI, DL produto vetorial B. Então, consigo calcular a força total sobre um fio conduzindo corrente elétrica, usando, partindo lá da mesma equação da força sobre uma carga elétrica, se deslocando com velocidade U. Perfeito? Bom, força entre dois elementos de corrente. Vou representar aqui no quadro para a gente entender melhor isso aí. Pessoal, se eu tenho um condutor percorrido por corrente, então eu tenho esse condutor aqui, está conduzindo uma corrente para cima. Como vai ser o campo magnético gerado por esse condutor? Vamos usar a regra da mão direita. Polegar no sentido da corrente, os outros dedos indicam o sentido do campo magnético. Lembram dessa regra da mão direita para determinar o sentido do campo? Então, polegar no sentido da corrente, os outros dedos indicam o sentido do campo. desse lado direito do condutor a corrente está entrando. Do lado esquerdo a corrente não, perdão, o campo magnético está entrando. Do lado direito o campo magnético está saindo. Então, esse condutor aqui está gerando um campo magnético desse lado que está entrando no plano. Aqui o H1. e desse outro lado ele está gerando um campo magnético que está saindo do plano. Não vou desenhar todos de novo. Desenhar só esses. Então, aqui o campo magnético está entrando, aqui o campo magnético está saindo. Beleza? Se eu colocar um segundo condutor aqui percorrido por corrente elétrica imerso nesse campo gerado pelo condutor 1, também conduzindo uma corrente para cima aqui. 1 e 2. O sentido da corrente elétrica é o sentido de deslocamento das cargas positivas. Então, nesse fio aqui quando tem a corrente elétrica é como se as cargas positivas se deslocando para cima no sentido da corrente elétrica. Perfeito? dedos no sentido do campo. Então, o campo magnético que existe aqui nesse meio está entrando no plano do quadro. Polegar no sentido da velocidade ou no sentido da corrente elétrica. Porque a corrente elétrica é o sentido de deslocamento das cargas positivas. Então, polegar no sentido da velocidade e das cargas positivas. Como são cargas positivas a força magnética sai da palma da mão. Força sai da palma da mão. Então, a força atuando sobre esse fio que puxa ele para a esquerda. Essa força está atuando sobre esse fio. Ok? Um fio vai em direção ao outro. Vocês podem fazer a mesma analogia, a mesma análise, perdão, do efeito que esse fio causa nesse. Esse fio, a corrente está subindo. Desse lado, o campo magnético está entrando. Do outro lado, o campo magnético está saindo. Então, vocês desenhariam aqui, eu não tenho mais cores para representar, mas se vocês colocarem campos magnéticos aqui, saindo do plano e vocês determinarem a força, que vocês vão obter. Esse fio, então, está gerando um campo magnético aqui que está saindo do plano. Campo magnético devido àquele fio, o H2 aqui, está saindo do plano. Dedos no sentido do campo. Polegar no sentido da corrente elétrica. Deslocamento das cargas positivas. Força magnética sai da palma da mão. Então, sobre esse fio também tem uma força puxando ele em direção ao fio 2. Então, nesse caso aqui que os dois fios estão conduzindo corrente no mesmo sentido, a força magnética vai atrair um fio em direção ao outro. Se vocês inverterem o sentido da corrente de um dos fios, a força magnética vai afastar um fio do outro. Pessoal, eu vi uma vez o acionamento de um motor de grande potência. Era uma máquina de... Boa pergunta. Era mais... Acho que eram uns 500 CV aproximadamente. A máquina. E estava sendo usada uma soft starter para partir a máquina. Vocês vão estudar lá no... em acionamentos, diferentes acionamentos de máquinas e uma soft starter faz a partida suave de uma máquina. Ou não tão suave assim. Ela vai entregando a tensão aos poucos para a máquina e vai colocando a máquina em rotação devagarinho para que o pico de corrente na partida não seja tão elevado. Mas mesmo assim, muitas vezes a corrente acaba sendo elevada. E tinha os cabos trifásicos que saíam da soft starter, passavam pelo piso e iam até a máquina. Aquela máquina partia com carga, então ela exigia um torque bem grande na partida. Por mais que se usasse uma soft starter as correntes envolvidas eram grandes. Na hora que se acionava a máquina, que a soft starter dava a partida na máquina aos cabos que estavam no chão que eram da grossura do meu dedo. Mais que isso, na verdade. Eram dois ou três cabos em paralelo para fornecer a corrente para aquela máquina. Os cabos no chão se movimentavam assim. Claro, numa frequência bem mais baixa que os 60. Mas eles se movimentavam. Então, ali estava agindo a força magnética. Era possível ver a força agindo sobre os cabos. Eles se movimentavam no chão devido ao pico de corrente que circulava por eles. Gerava uma força tão intensa que mesmo o cabo encostando no chão ele se arrastava para lá e para cá. Era mais de 500 CV a máquina, não me recordo agora quanto era. então vai existir uma força de atração ou de repulsão nos condutores dependendo do sentido da corrente que circula por eles. Perfeito? Beleza. E agora se eu tiver duas espiras como fica a força sobre essas duas espiras? Como que eu calculo a força devido a um elemento de corrente? a gente já viu é o IDL produto vetorial com o campo magnético gerado pelo outro elemento. Então se eu pegar aqui o elemento 2 essa espira 2 ela está sendo percorrida por uma corrente elétrica e ela está gerando um campo magnético aqui na espira 1. Então aqui eu tenho B2 que é o campo magnético devido a espira 1. Tenho B2 aqui. Tem um elemento de corrente aqui IDL1 IDL1 produto vetorial B2 vai ocasionar uma força sobre esse elemento de corrente. Só que tem um D a mais aqui. Por que eu estou chamando de DB2? Porque aqui o campo magnético que está sendo gerado não é devido a toda a espira é devido apenas a esse pequeno elemento de corrente um elemento infinitesimal. Então esse elemento infinitesimal gera um campo magnético aqui DB2. Logo a força sobre esse elemento aqui é DDF1 porque DDF1 porque eu tenho dois elementos infinitesimais eu tenho IDL1 que gera esse D e tenho o DB2 que gera esse D aqui de fora. É um elemento infinitesimal ocasionando uma força sobre outro elemento infinitesimal de corrente. Um elemento fonte de corrente ocasionando uma força sobre outro elemento fonte de corrente. Se eu quiser calcular a força total sobre essa espira o que eu tenho que fazer? eu tenho que calcular a força sobre esse elemento da espira 1 devido a todos os elementos da espira 2. Então eu tenho que fazer uma integral para todo esse caminho aqui da espira 2. Tenho que fazer uma integral para toda a espira 2 para resolver quanto é o B total aplicado sobre esse elemento 1. Só que eu quero saber a força sobre toda a espira 1. O que eu tenho que fazer então? Tenho que fazer uma outra integral para o caminho percorrido ao longo de toda a espira 1. Para que? Para determinar qual é a corrente total que passa por essa espira. Aí eu vou ter a força total de uma espira sobre a outra. Então é isso que foi feito aqui. Então passo a passo do que eu falei para vocês. E a gente chega nessa expressão gigante aqui. Que parece totalmente inédita para a gente mas na verdade não é. lembram da força entre duas cargas elétricas? Como que eu calculava a força entre duas cargas elétricas? Era Q1 vezes Q2 sobre 4 π y0 r² no sentido de AR. carga 1 vezes carga 2 sobre 4 π y0 distância ao quadrado. Vamos dar uma olhada aqui nessa expressão. Força na espira 1 devido à espira 2. Mi zero sobre 4 π distância ao quadrado. Mi zero sobre 4 π distância ao quadrado. É o análogo ao 4 π y0 distância ao quadrado. I1 vezes DIL1 elemento fonte de corrente 1 análogo à carga 1. DIL2 elemento de corrente 2 análogo à carga 2. Então é como se fosse carga 1 carga 2 sobre 4π r². Como se fosse. Só que está aqui numa integral só para ficar genérico porque as espiras podem ter um formato qualquer. Análogo à lei de Coulomb então. porém trata da força entre duas espiras percorridas por corrente elétrica. Beleza. Então vamos fazer esse exercício aí pessoal. Que diz o seguinte. Uma partícula carregada de massa 2 kg e carga 1 Coulomb parte do ponto da origem .000 com velocidade de 3 a y metros por segundo e atravessa uma região com campo magnético uniforme B igual a 10 a z Weber por metro quadrado ou Tesla se vocês quiserem chamar. No tempo igual a 4 segundos calcule a velocidade e a aceleração da partícula. Letra B a força magnética sobre a partícula. Letra C a energia cinética da partícula e sua localização. eu vou apagar o quadro aqui para botar os dados do problema A partícula tem massa de 2 kg tem uma carga elétrica de 1 Coulomb ponto de partida dela P zero aqui vamos chamar A é a origem zero zero e zero e ela parte com velocidade inicial então vamos chamar aqui de U zero é 3 a y metros por segundo e atravessa uma região com campo magnético uniforme B igual densidade de fluxo magnético 10 a z tesla 10 a z tesla e está pedindo ali para calcular no tempo igual a 4 segundos uma série de coisas então esses aqui são os dados do problema vamos tentar representar de maneira assim bem simplória o instante inicial como era a velocidade como era o campo magnético como ficará a força sobre essa partícula no instante inicial então em tempo em t igual a zero o que eu tenho eixo x eixo y eixo z vou colocar aqui então eixo x eixo y eixo z depois eu apago aqui vou precisar de espaço no quadro eu tenho campo magnético pessoal apontando para az campo magnético está apontando para cima então eu tenho b aqui b o que mais que eu tenho eu tenho a partícula na origem então fazer conta que ela está na origem do sistema fazer conta que ela está localizada aqui na origem é uma partícula com carga positiva então eu vou colocar aqui um sinal de mais aqui a partícula carga positiva a velocidade da partícula pessoal está no sentido de ay então está aqui para a direita e está a velocidade da partícula para onde que vai apontar a força sobre essa partícula no instante zero quando eu ligo esse sistema para onde que a força está apontando para fora do quadro dedos no sentido do campo polegar no sentido da velocidade força magnética sai da palma da mão então a força sobre essa partícula está apontando aqui no sentido de ax aqui está a força é difícil representar ela saindo do plano mas no sentido de ax saindo do plano do quadro o que que essa força vai fazer com a velocidade da partícula a velocidade da partícula com o passar do tempo vai continuar apontando na direção de ay o que que vai acontecer a partícula vai começar a se deslocar devido a presença da força puxando ela no sentido de ax vai começar a se deslocar para o x também vai começar a vir nessa direção vamos supor que a partícula está vindo agora só no sentido de ax zerou essa velocidade a partícula agora só vem no sentido de ax se ela estiver vindo no sentido de ax para onde vai apontar a força isso dentro do campo se a partícula está vindo na direção de vocês polegar no sentido da velocidade força magnética sai da palma da mão puxa a partícula aqui para trás então no momento em que essa partícula começa a ganhar velocidade no sentido de ax começa a surgir uma força puxando ela para menos a y que começa a anular essa velocidade aqui então essa partícula está fazendo isso está indo para lá ela vai começar a vir para cá na medida que ela começa a vir para cá começa uma força a puxar ela aqui para trás quando ela começa a vir para trás começa uma força puxando ela lá para menos ax quando ela começa a ir para menos ax uma força empurrando ela para y o que essa partícula vai ficar fazendo então vai ficar fazendo esse movimento circular aqui na presença de um campo o módulo da velocidade dela como a gente vai ver na sequência não vai mudar a gente vai provar isso a energia cinética da partícula não vai mudar ela vai ficar dando vai ficar fazendo um movimento circular na presença do campo magnético tá bom vamos começar então a solucionar esse problema o que é pedido inicialmente é pedido a velocidade da partícula no instante tempo igual a 4 segundos então a gente quer encontrar uma velocidade que a gente não sabe quais são as componentes então a velocidade da partícula aqui na letra A tem uma componente o X no sentido tem uma componente o Y no sentido de AY e tem uma componente o Z no sentido de AZ certo? a gente tem que descobrir quanto que vai nessas componentes bom a gente viu que a força sobre uma partícula é igual a carga da partícula vezes a sua velocidade produto vetorial vetor densidade do fluxo magnético e nós sabemos lá das leis de Newton que a força é igual a massa vezes a aceleração que é a derivada da velocidade com relação ao tempo tá? duas maneiras aí de calcular a força força igual a massa vezes velocidade vezes a aceleração ou força magnética né? isso aqui é força magnética que produto com U produto vetorial com B tá? beleza então pessoal vamos levar os dados do problema a essas duas equações aqui dados do problema quanto que é a massa? a massa é 2 vezes derivada de U com relação ao tempo derivada com relação ao tempo de Ux x mais o y mais o z no sentido de az igual a que o produto vetorial B quanto que vale o que? um coulomb um agora tem que fazer aquele produto vetorial ali vamos fazer o produto vetorial qual é o sistema de coordenadas que eu estou trabalhando aqui? cartesiano tá? o produto vetorial aqui é bem simples quer dizer é sempre igual né? não importa o sistema de coordenadas só perguntei isso para vocês para colocar a base do sistema aqui x, a y e a z tá? U o produto vetorial B o x então o y o z primeiro elemento aqui do produto vetorial segundo elemento do produto vetorial é o B o B só tem componente no z então 0 0 e 10 isso aí montado o produto vetorial agora tem que solucionar essa encrenca aí vou ter que apagar esse lado aqui do quadro posso? vamos resolver então o determinante aqui ó dessa matriz isso aqui vai dar igual ao que pessoal? continuando aqui ó vai ficar x que multiplica 10 o z vamos fazer menos 0 ó 10 o z menos 0 né? então a x que multiplica 10 o z o y opa aqui é o y 10 o y mais vamos fazer o segundo agora ó a y que multiplica o que? o z vezes 0 menos menos o x vezes 10 certo? mais az o que o az multiplica? diagonal principal vai dar 0 diagonal secundária vai dar 0 então z vezes 0 bom o que que a gente conclui pessoal? que pra que isso seja igual aquilo eu preciso que cada componente no sentido de ax no sentido de ay no sentido de az sejam iguais pra que dois vetores sejam iguais as suas componentes tem que ser iguais tá? senão eles não vão apontar na mesma direção e sentido então eu conclui o seguinte ó duas vezes derivada de o x com relação ao tempo é igual a 10 o y tem que comparar os a x tem que comparar os a x tem que comparar os a y e tem que comparar os a z então comparando as duas expressões ó 2 derivada de o x tem que ser igual a 10 o y ou seja derivada de o x com relação ao tempo tem que ser igual a 5 o y concordam? comparei os dois a x ó o a x de lá com o a x daqui e já passei o 2 dividindo passei o 2 dividindo então ficou poderia passar o 2 aqui ó passo o 2 pra cá ó aqui fica um meio tá? então bastaria dividir tudo isso aqui por 2 ó vamos pra segunda agora vou comparar os a y 2 derivada de o y tem que ser igual a menos 10 o x derivada de o y com relação ao tempo tem que ser igual a 5 o x e a última vamos comparar os a z 2 derivada de o z tem que ser igual a 0 então derivada de o z com relação ao tempo tem que ser igual a 0 beleza tenho que descobrir quem é o x quem é o y e quem é o z só comparei os dois lados da expressão tá? não tem nada demais aí vamos começar do mais fácil aqui ó consigo determinar quem é o z aqui pessoal? basta fazer o que aqui? passar o dt pra lá e integrar integral d0 dá o que? dá uma constante tá? então a gente vai chegar à conclusão aqui que o z é igual a uma constante vou chamar de c0 não a gente vai acabar achando a velocidade tá? mas aqui dx dt tá 5y a gente não conhece a velocidade nem a aceleração por consequência tá? aqui tá cruzada a informação o y tá aqui e o x tá lá um depende do outro então vamos fazer o seguinte vou isolar o y aqui ó e vou substituir na segunda expressão tá? vou isolar o y aqui ó então o y é igual a um quinto de derivada de o x com relação ao tempo e vou substituir o y aqui na segunda expressão ó vou substituir ele aqui o que que vai dar? vai ficar derivada segunda um quinto vai ficar um quinto vezes derivada segunda de o x com relação ao tempo igual a menos 5 o x ou seja derivada segunda de o x com relação ao tempo mais vou passar esse 5 multiplicando 25 o x igual a 0 cheguei na equação diferencial para a variável o x tem que solucionar essa equação diferencial pessoal a solução dessa equação diferencial tem o seguinte jeitão dá para usar Laplace para solucionar isso aí aquela solução característica da equação diferencial como vocês quiserem já vou dar direto aqui a solução o x vai ser igual a c1 uma constante c1 vezes agora deixa eu lembrar que isso é seno ou cosseno vezes cosseno de 5t mais um c2 vezes seno de 5t isso aqui é a solução característica dela essa é a solução daquela equação diferencial ali beleza bom a gente poderia escrever a mesma equação diferencial para o y se nós quiséssemos bastaria bastaria no momento de fazer essa em vez de isolar o y isolar o x aqui debaixo substituindo a equação de cima e nós montamos a relação diferencial para o y ou pegar essa solução aqui do x como que eu posso determinar o y está aqui usando essa relação eu consigo determinar o y basta derivar o x com relação ao tempo e dividir por 5 derivo o x com relação ao tempo e divido por 5 então o y vai ser igual a 1 quinto da derivada de o x com relação ao tempo que vai ser igual a o que? derivada de cosseno de 5t pessoal com relação ao tempo menos 5 seno de 5t menos 5 seno de 5t divide por 5 dá 1 então vai ficar menos c1 vezes seno de 5t ok? mais derivada de seno de 5t 5 cosseno de 5t divide pelo 5 fica cosseno de 5t então mais c2 vezes cosseno de 5t então eu já encontrei as duas soluções aqui características o que eu tenho que fazer agora pessoal? como é que eu determino as constantes c0 c0 c1 e c2 condições iniciais então a gente vai substituir as condições iniciais como era a velocidade no instante tempo igual a 0 está escrito lá no enunciado do problema 3a y então nós só tínhamos uma componente no sentido de a y as outras duas componentes no instante tempo igual a 0 pessoal eram 0 tá? só tínhamos uma componente no sentido de a y isso aqui vai ser igual a o que? o x c1 vezes cosseno d0 por que cosseno d0? porque o tempo é 0 que dá mais vezes seno d0 que dá 0 daqui eu chego à conclusão que c1 é igual a 0 certo? beleza o y 3 é igual a menos c1 vezes seno d0 mais c2 cosseno d0 cosseno d0 é 1 seno d0 é 0 e vai sobrar só o c2 aqui tinha só o c1 só o c2 eu vou chegar à conclusão que c2 é igual a 3 e o z pessoal o z está lá o z vale c0 então descobri quanto que vale o c0 vale 0 também logo a velocidade será o que? velocidade u vai ser eu vou colocar no formato de vetor aqui o c1 é 0 então vai desaparecer tudo isso aqui aqui também vai desaparecer isso aqui vai ficar c2 que é 3 3 seno d5t que é o ux 3 seno d5t o ux 3 cosseno d5t e o ux que é só o c0 é 0 então descobri a velocidade u em função do tempo não é isso que o problema pede o problema pede a velocidade u no instante tempo igual a 4 segundos tá então basta substituir no tempo só colocar 4 ali no tempo u no instante 4 segundos então trabalho de calculador tem que estar em radianos tá aqui vai ficar 4 segundos vai ficar seno d20 e cosseno d20 vamos lá então radianos seno d20 vezes 3 2,7388 vamos conferindo aí 20 cosseno 3 multiplica 1,2243 e o último mais 0 então essa aqui é a pasta da letra A metade da letra A Oi tem que ter o sinal de vetor U obrigado U tá muito obrigado unidade ainda bem que eu não faço prova metro por segundo 2,73 1,22 e 0 beleza o que mais que está sendo pedido na letra A pessoal a aceleração da partícula como que eu calculo a aceleração então a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo a aceleração vai ser igual a o que? não vou derivar isso aqui né se eu derivar isso aqui vai dar zero tudo né derivar a expressão função do tempo isso derivada do seno d5t dá 5 cosseno d5t vezes 3 15 então vai ficar 15 cosseno d5t menos 15 seno d5t e 0 o que o problema está pedindo é a aceleração no instante 4 segundos então vamos lá aceleração no instante 4 segundos cosseno d20 20 cosseno 15 multiplica 6,1212 seno d20 20 seno 15 multiplica só que tem um menos na frente menos 13,6942 vamos conferindo easy 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 up metros por segundo ao quadrado fech 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 Letra B, pessoal. Letra B. A força magnética sobre a partícula. Como que eu calculo a força sobre a partícula? Força massa vezes a aceleração. Certo? Então, basta pegar a massa, que é 2, e multiplicar pela aceleração. Nós vamos chegar à conclusão que a força vai ser igual a só multiplicar a aceleração por 2 ali. Aquele 6,12 ali vai dar 12,2425. Está aqui embaixo. Aquele 13 vai dar 27,3884. E o zero vai dar zero unidade de força newton. Está feito. Feita a letra B. Letra C, pessoal. A energia cinética da partícula. Como que a gente calcula a energia cinética? mv ao quadrado. Isso. mv ao quadrado sobre... Então, a energia cinética vai ser 1 meio de massa vezes o módulo da velocidade ao quadrado. vou fazer meio direto aqui, tá? Nem vou escrever tudo no quadro. A massa é 2. O módulo da velocidade é só calcular o módulo disso aqui. É a energia cinética no instante e o tempo é igual a 4 segundos. É tudo no 4 segundos ali. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais quadrado do terceiro que é zero. raiz de massa e tudo isso. Vamos ver o que vai dar. 2.73 ao quadrado A 1.22 ao quadrado soma dá 9 9 tira a raiz quadrada e eleva ao quadrado de novo vai dar 9 então esse 2 aqui corta com esse 2 e aqui vai dar 9 unificativa de energia pessoal joule 9 joules isso aqui é 4 segundos vamos fazer um teste qual era a energia cinética dessa partícula no instante zero qual era o módulo da velocidade no instante zero módulo da velocidade no instante zero 3 faça um meio dm u ao quadrado um meio dm vai cortar o 2 com o 2 da massa e vai ficar u ao quadrado 3 ao quadrado 9 se vocês calcularem a energia cinética no instante tempo igual a zero com velocidade de 3 a y metro por segundo vai dar 9 joule e a gente calculou a energia cinética com a velocidade aqui toda maluca já ó velocidade já tem menos no y e mais no x já tá então a partícula já tá vindo mais pro sentido de vocês aí do que indo pra frente tá e a energia cinética continua sendo 9 joules isso prova que o campo magnético muda a trajetória da da partícula porque tem uma força agindo sobre ela mas não muda sua energia cinética tá ele não realiza localização da partícula então eu tenho que achar o x, y e o z da partícula no instante tempo igual a 4 segundos onde é que ela tava no instante zero tava na origem zero, zero, zero no instante tempo igual a 4 segundos e aí Obrigado. Bom, pessoal, atenção aqui. Eu conheço a velocidade. Partindo da velocidade, eu consigo achar a posição. Tá, integrando, né? Então nós temos... O x é igual a o quê? Derivada de x. Posição variando no tempo me dá velocidade, certo? O x é igual à derivada da posição no eixo y com relação ao tempo. E o z é a derivada da posição no eixo z com relação ao tempo. Certo? O que é o x, pessoal? Dêem uma olhada aí. 3 seno d5t. Esse é o x. O que era o y? E o z era zero. O z era zero. Então daqui a gente já consegue descobrir quanto que vale o z. Passa o dt para lá e integra. Quanto que vale o z, pessoal? Aqui, ó. Passa o dt para lá e integra o z. Não, integral de zero não é zero. É uma constante. Então eu vou chamar aqui z é igual a uma constante b0. Então antes a gente tinha a constante c, né? Vou chamar aqui db, minúsculo ainda, para não confundir com o campo magnético. Beleza. Aqui agora, ó. Aqui em cima, ó. Passa o dt para lá e integra o dx. Quanto que é integral de seno de 5t? Integral de seno é menos cosseno. Integral de 5t. 1 sobre 5. Isso. Vai ser menos 3 quintos. Então o x vai ser igual a menos 3 quintos vezes cosseno de 5t. E o y aqui, ó. Passa o dt multiplicando e integra. Vai ficar integral de cosseno é seno. Então vai ficar o y. Vai ser igual a 3 quintos vezes seno de 5t. O que eu tenho? Opa, mas está faltando alguma coisa. Mais uma constante. Nos dois casos. Mais um b1. Mais um b2. O que eu tenho que fazer agora para encontrar o valor do b1 e do b2? Condições iniciais. Questão única de prova. Vamos lá então. Qual é a posição x, pessoal? No instante zero. Qual é a posição x no instante zero? Zero. Qual é a posição y? Não, é zero. Posição, velocidade é 3. E a posição z também é zero. Então, aqui vai ficar menos 3 quintos. Cosseno de zero mais b1. E para o y vai ficar menos 3 quintos. Cosseno de zero mais b1. Para o y vai ficar menos 3 quintos. Seno de zero. E para o z vai ser b0. Então, já descobri quanto que vale o b0. Vale zero. Isso aqui dá 1. B1 vai ser igual a 3 quintos, então. E o b2. Isso aqui é zero. B2 vai ser igual a zero. Então, já descobri quanto vale o x. Eu vou escrever na forma de vetor aqui. Serão iguais ao quê? Não, genérico. Em função do tempo. Menos 3 quintos. Cosseno de 5t. Mais. Agora é mais, né? Ah, mais 3 quintos. Aí. E zero. Então, descobri a posição x, y, z em função do tempo. O que eu vou fazer agora? Vou calcular o x, o y e o t. E o z, perdão. Calcular o a 4 segundos. O que tem que fazer? Só colocar 4 segundos aqui no t. 4 segundos ali no t. Vamos ver. 5t. Então, 20 cosseno. 3 multiplica. 5 divide. Menos. Primeiro aqui, pessoal, ficou 0,355. 3, 5, 5, 1. Tá. Vamos para o segundo. 20 seno. 3 multiplica. 5 divide. 0,547. 8. E o último aqui é 0. Aqui está a solução final do problema. Unidade. Metros. Dúvidas, pessoal? Não? Então, muito obrigado. A gente volta a se encontrar semana que vem. E aí? E aí?